Vai! Aí, DJ R! Mas ela pediu, ela pediu, ela pediu a putaria! Ela pediu, ela pediu, ela pediu a putaria! Passa por cintinha na minha peca Ela já quer cachorrado, quer fazer a putaria Vai caralho Passa bucetinha na minha pica Vai, vai Passa bucetinha na minha pica Passa bucetinha na minha pica Vem por cima, vem por cima, vem por cima Vem por cima, vem por cima Vem por cima, então cê tá tossendo, então cê tá menina Vem por cima, vem por cima Vem por cima, vem por cima Vem por cima, tá tossendo, então cê tá tossendo na pica Aí, DJR Ela pediu, ela pediu, ela pediu a putaria Ela pediu, ela pediu, ela pediu a putaria Senta pera, então senta na pica Senta pera, então senta por cima Senta a pera, então senta na beca, vai, vai Passa a bucetinha na mep Passa a bucetinha na mep Vai, vai Passa a bucetinha na mep Ela já quer cachorrado, quer fazer a putaria Vai, caralho Passa a bucetinha na mep Vai, vai Passa a bucetinha na mep Passa a bucetinha na mep Vem pra cima, vem pra cima Vem pra cima, vem pra cima Vem pra cima, vem pra cima Brasil